Música Confira como foi a formatura do Bombeiro Mirim do CEPI, uma entidade sem fins lucrativos patrocinada pela IP. A formatura aconteceu na cidade de Amparo e nós do APTV e a Vânia Coelho, vamos lá para esse diário. Música As manhãs por aqui são assim. É dessa forma que essa garotada começa a respeitar os direitos dos outros e entender os seus próprios deveres. Uma história que já dura mais de 40 anos. História que se mistura com a vida de cada menino e cada menina aqui no CEPI. Uma entidade sem fins lucrativos que cuida de crianças e adolescentes. E hoje é mais uma dessas datas que entram para a história. É a formatura dos Bombeiros Mirim do CEPI na cidade de Amparo, interior do estado de São Paulo. É o sétimo ano do projeto Bombeiro Mirim aqui do CEPI. Uma instituição educacional mantida pela IP. E os formandos de hoje, as 26 crianças que se formaram aqui hoje, vão levar esse conhecimento por toda a vida. Chegar até esse momento não foi nada fácil. São muitas horas de aula, de aprendizado. Ser bombeiro Mirim é uma coisa boa porque a gente aprende como os bombeiros trabalham. E futuramente não se tornar bombeiros, mas auxiliar em resgate quando alguma pessoa precisar. O projeto Bombeiro Mirim transforma. Quem passa por ele carrega para a vida toda não só o aprendizado. Carrega também a semente do amanhã. Não é mesmo, Beatriz? O curso foi mais uma etapa para mim passar na minha vida, para uma responsabilidade maior. Se eu puxar aqui, eu vou estar puxando 20 quilos. Se eu usar corda, fizer um trabalho com corda, tal, na hora de puxar a Bia, eu vou puxar bem menos peso. Então fica mais fácil o trabalho. E tudo isso a gente tem que aprender. O que eu aprendi vai levar para a minha vida inteira. Eles levam também o conhecimento a respeito da boa convivência, de desenvolver o espírito de corpo, que é viver em sociedade. Então eles, entre outras coisas, informações de caráter preventivo, que nós esperamos que eles levem para suas famílias. E difundam essas informações, de forma a evitar acidentes. Aqui eles puderam demonstrar que ninguém está para a brincadeira. Dá só uma olhada na simulação de primeiros socorros. E quando fagulhas e faíscas pipocaram, a garotada sabia muito bem o que fazer. Foi na formatura também que essa garotada aproveitou para homenagear aqueles que mais os apoiaram. O nosso agradecimento é grandioso. Vocês contribuíram muito para que nós estivéssemos aqui, conquistando esse importante certificado. Seus exemplos de postura, respeito, comunicação e compreensão enriqueceu nosso conhecimento. Que Deus continue lhe dando forças para ser exemplo de ética e cidadania, na vida de outras pessoas que virão. Nosso coração transborda de alegria e gratidão, diante de seus esforços com todos nós. Que Deus ilumine seus passos para que continue nos conduzindo no caminho certo a seguir. Um dos preciosos valores que aprendemos do CEPI é feliz é aquele que contribui para a felicidade do outro. Portanto, a felicidade sempre será o seu presente, porque a senhora é um instrumento de Deus e nos faz felizes todos os dias. Obrigada, Dona Ana Beira, por ter investido e acreditado em cada um de nós. Bombeiros Miris 2015. A Elaine representou todos os pais. Venho com muito orgulho representar a todos os pais que confiam e agradecem a CEPI, pela dedicação em cuidar dos nossos tesouros. Mas hoje, venho especificamente engrandecer o Bombeiro Mirim, pois vai além de um curso, vai de uma preparação para a vida, o ajudar ao próximo, assim como estimular uma linda profissão. Obrigado, CEPI, obrigado, Dona Ana Beira, e todos os colaboradores que se dedicam em melhorar a infância, que são o futuro do nosso país. Obrigada. A alegria toma conta do nosso coração, não só do ambiente aqui, nós pudemos presenciar o sorriso dos pais, das crianças, a satisfação, e também aquele sentimento de ter cumprido a nossa tarefa, de ter dado mais um passo no alcançar o nosso sonho, que é a transformação para formar o cidadão do amanhã. Diz o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. E olha que isso vale também para o caráter que é transmitido de pai para filho. No uniforme do pai que coordena o curso de Bombeiro Mirim aqui no CEPI, o nome é o mesmo. Pois é, que honra ter o filho se formando aí nessa turma também. Como é você estudar com o seu pai, já que ele é um bombeiro e você tem essa referência? Ele está sempre do lado, assim, apoiando. Cada turma realmente, ela agrega muito valor para quem dá aula, para quem tem a oportunidade de conviver com eles. Eu costumo dizer que, na verdade, eles ganharam um amigo, saíram do prejuízo porque eu ganhei entre 25 e 30 amigos. O projeto Bombeiro Mirim é um sucesso. Mas não seria possível sem a parceria de uma empresa séria, envolvida com a sociedade e determinada a fazer do lugar onde vivemos um mundo melhor. A IP patrocina esse projeto porque é um projeto que tem tudo a ver com os valores da nossa empresa. Então, a gente vê essa entidade policial militar, bombeiro, é uma entidade admirada pela população, pelo serviço que presta. Então, é um serviço que sempre nas horas difíceis está lá, salvando vidas, dando a vida se for preciso e trazendo um posicionamento militar que traz a disciplina, os valores morais, éticos. São coisas que, para a gente, na nossa empresa, são pilares. A gente entende que uma sociedade mais justa precisa desse tipo de valores, desse tipo de ação. Estarei parabéns à Química Amparo, que é fabricante dos produtos IP, que investe em educação, investe no CEPI, fazendo esse trabalho maravilhoso aqui na cidade de Amparo. O comprometimento dessas crianças em levar a sério esse projeto, esse ano todo, fazendo todas as atividades e a demonstração prática que eles tiveram aqui. Tudo isso é muito lindo. Eu queria falar, Vânia, que esse ano, nessa cerimônia da formatura, nós lançamos outro projeto, o Policial Mirim, que, se Deus quiser, até o ano que vem, nós temos uma turma. De 30 policiais mirins, se formando também, juntamente com os bombeiros. É um projeto pioneiro, né, que a dona Ana convidou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é um projeto, assim, de trazer disciplina, como o bombeiro mirim também, e passar todas as formalidades que a polícia trabalha, tanto no policiamento de rua, como no policiamento de rodoviário e ambiental. Então, eles vão estar aptos a todos os tipos de policiamento. Os meninos e meninas inscritos no projeto Policial Mirim terão aulas de leis de trânsito e até conhecer de perto uma das mais importantes ferramentas da Polícia Militar, o Águia. Vão conhecer como funciona um quartel da Polícia Militar, atendimento 9-0, conhecer a nossa história, vão conhecer o museu da Polícia Militar. Então, a gente tem uns projetos bem interessantes para mostrar para eles e, lógico, preparados eles para a sociedade aí, que é um novo cidadão aí, o nosso policial mirim. O CEPI nasceu de um sonho e começou com 20 crianças. Hoje atende 620 crianças e adolescentes e tem 500 aguardando uma vaga numa fila de espera. Mas parece que essa espera está com os dias contados. Até o final do ano, se Deus quiser, nós temos a nossa casa nova, ampliada. Difícil segurar a emoção. Música Voltei a mim! Tchau! Tchau! Tchau!